A gente fala agora de teatro, viu gente? Atenção, você que gosta de teatro, você que gosta de peças teatrais, o Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, aqui de Três Lagoas, vai promover um espetáculo baseado em O Mágico de Oz, uma literatura clássica internacional. Interessados podem comprar o ingresso e ainda ajudar os trabalhos sociais da instituição. Quem tem as informações pra gente sobre este assunto agora é o repórter Emerson William. O Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier estará promovendo no mês de abril um espetáculo para toda a família. Sobre este assunto eu vou estar conversando com a Neuza do Carmo, que é coordenadora artística aqui da instituição. Neuza, conta pra gente qual a história que vocês estão preparando a ser contada aqui neste espetáculo. Ah sim, é o espetáculo O Mágico de Oz, que já é um clássico da literatura, muito conhecido por todos. E nós estaremos trazendo em forma de teatro. Ela até é uma obra que já teve no cinema, nos teatros. Até é um espetáculo literário, mas voltado para o público infantil, mas toda a família pode assistir, né? Exato, Emerson. Ele é um infantil, né? Vamos assim dizer, mas que traz conhecimento, diversão, cultura para toda a família. Toda a família é importante assistir porque ele traz uma adaptação de uma história em que Dorothy, né? Ela vive numa pequena cidade do Kansas e ela é trazida por um tornado e vai parar no... Ela era muito sonhadora, uma jovem, uma menina sonhadora, ficava sonhando além do arco-íris, onde todos os problemas se resolviam por magia. E ela, nesse tornado, vai parar na cidade de Oz, do Mágico de Oz, e fica sabendo que só ele pode ajudá-la a voltar para casa. E, nesse percurso, para encontrar o Mágico de Oz, ela faz amizades inusitadas. Ela encontra um leão que é covarde e quer muito a coragem. Ela encontra o homem de lata que sonha com o coração. Ela encontra o espantalho que sonha em ter um cérebro. E todos se juntam para ir atrás do Mágico de Oz, justamente, fazer os seus pedidos. E, nesse percurso, eles vivem aventuras intrigantes, bonitas, que traz ensinamentos como bondade, amizade e, principalmente, acreditar em si mesmo. Qual o valor da entrada? Qual o valor do ingresso para esse espetáculo? Então, nós temos todos os custos, né? De trazer essa companhia lá de Campo Grande. Então, nós temos que colocar um valor. Nós estamos fazendo uma promoção que todo mundo paga meia entrada até na véspera do teatro. Então, até o dia 20 de abril, todos pagam 40 reais. Além disso, nós temos o pacote família, que são quatro ingressos por 120 reais. E quem comprar o ingresso também vai estar ajudando com a caridade que o Instituto faz, né? Você pode contar para a gente para onde esse lucro que vai ser obtido aqui vai ser revertido? Nós temos, assim, diversos trabalhos, né? Tanto assistenciais, como campanha do quilo, sopa, lar dos idosos, tudo. Mas temos também o trabalho com jovens e a gente também utiliza essas verbas que, geralmente, a gente coloca um preço mínimo, que não sobra muito, não dá lucro. Porque o principal objetivo é trazer a arte, né? É trazer essa cultura e essa educação. Certo, Deus. Agora, relembra para a gente a data, o horário e o local para o pessoal notar na agenda aí. Isso. Dia 21 de abril, às 15 horas, aqui no Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, Rua Azuley de Pérez Tabó, 711, no centro da cidade. É próximo à Igreja Matriz, próximo à APAE aqui. E para comprar ingresso, você pode passar o número? Pode entrar em contato comigo mesmo, pelo celular 996876530. Muito obrigado pelas informações, Deusa. Então, está aí, no mês que vem, 21 de abril, o espetáculo mágico de Osas aqui em Três Lagoas. Um clássico da literatura internacional presente aqui no nosso município. Mais informações você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.